Conforme prometido, eu só vou revisar perfume, se bem que nesse caso não é de 200 reais, não tenho ideia quanto custa um vidro desse aqui, mas eu poderia revisar todas aquelas amostras que eu fiz no outro vídeo, amostras legais, mas pra quê? Estão chegando vários perfumes e amostras pra mim, mas pra quê? Pra quê? Vamos revisar a coisinha do shopping center do Brasil, né? Bom, de hoje, tá aqui, ó, Nina Ricci, é isso? Eu não sei qual nome desse perfume aqui, tá escrito Le Bélez de Nina, sei lá, sei lá. Que silêncio! Esprei é uma porcaria, hein? Nossa, limãozinho, grapefruit. Calma aí, calma aí, calma aí, um pouco de flor, um pouco de... não flor branca. Fruta, 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 fruta. A flor tá lá, só que é branca? Agora eu já tô na dúvida. Não parecia ser branca nem amarela, parecia ser tipo uma rosa. Agora já tá sumindo? Tá cítrico ainda. Tá cítrico, uma fruta, tem uma fruta. Calma, calma. Por favor, vocês fiquem calmos, tá? Só que não é... eu já falei, né? Então, tá chegando a moagem interlude man Black Iris. Mas é praticamente igual ao eu tradicional, meu Deus. Mas é o outro, né? Então, tudo bem. Ficaram todos aguados. Pois que as tampinhas ficaram magnéticas. Mas só vou falar esse. Ó, opa. Cara, é uma fruta. Tipo maçã ou pera. Ou as duas, não sei. Mais pra maçã? Talvez? Pra moço? Talvez? E esse adocicado que tá vindo, hein? Espera. Vamos esperar um pouquinho? Porque tá um cítrico agora já da mesma proporção do frutado. Cítrico de grapefruit. Esse cítrico dá mais. Mais! Menos doce. Sabe aquele cítrico menos doce? Já. Deixa secar, já volto. Então, é o seguinte. Passou duas horas e pouquinho, tá? Duas horas e pouquinho, eu já vou avisar. Esse perfume é uma porcaria, né? Não tem projeção, não dura nada. Eu senti muito cítrico no começo. Eu senti um frutado com flor, que sumiu imediatamente, também depois. Eu não sei nem se foi uma impressão, se realmente tem alguma fruta. Acredito que tem, porque eu senti. Mas foi tão rápido tudo. E um adocicado, que depois eu percebi, eu dei uma cheira... Sabe, eu fiquei cheirando agora, essas duas horas e pouco. Depois, uns 15 minutos, eu consegui sentir. Era uma coisa meio estilo um chocolatezinho. Era tipo um chocolatezinho. Não sei. Não sei. Não dá pra saber muito. É uma coisa meio... É um perfume, uma porcaria. Sinceramente, eu achei. Eu achei. Tá? Tá? O que sobrou aqui, pra mim, é um leve, leve, mas muito leve, sabe? Um musk... Um musk, cara. Se tiver, talvez, aqui, alguma... Um mínimo de alguma madeira também. É, é isso aí. Não comprem. Bom, tem gente que gosta de coisa suavezinha, assim. Então, comprem. Viu? E... Mais alguma coisa? Sim. Primavera? Primavera... Eu acho que é a estação legal pra usar. A estação Primavera e a estação Primeira de Mangueira. São as duas. Tá? Não, a estação Primeira de Mangueira é verão. É muito verão. Acho que aí também... Não. Primavera e outono, vamos falar assim, vai. Né? Não é isso aí. Então, pra resumir, abri o cítrico. Cítrico de limão, tá? Limão, não é cítrico adocicadinho. Não, não. Cítrico de limão. Flor, que eu parecia que não era flor branca. Deixa na dúvida se tem flor branca ou apenas flor que não seja branca. Não senti aquelas flores amarelas pesadíssimas. Não, não, não. Não. Tudo muito suave. Tudo. Tudo. Senti uma fruta que podia ser pera, podia ser maçã. As duas coisas. Ou uma só delas. Não sei. E agora... Ah, ou adocicado, né? Tal adocicado de... Não era... Era um chocolate, mas sei lá... Eu não sei. Não sei. Chocolate com baunilha junto. Ou só chocolate, um pouquinho. Chocolate com... Com nuts, em geral, né? Pralina. Pralina. Pode ser... O chocolate com noz, chocolate com... Eu não sei. Tá? Chocolate com... Com avelã, Nutella. Não sei. Não sei. Não sei. É muito fraca as coisas para conseguir identificar exatamente. E agora... Talvez um pouco de madeira em musk. É isso que eu senti. O cítrico durou um pouco. Vai uns... Uma meia horinha. Quinze minutos. Bem... Foi diminuindo bastante. Ficou uns 20 minutos, meia hora, por aí. A flor ficou 40 minutos. Uma hora ali até lá. O docinho também junto com a flor. Depois agora... Depois desse tempo para frente... Ficou um musk... Com talvez um pouquinho de madeira. Né? Então... Nem sei onde eu coloco. Até aqui, ó. Está aqui. Até agora eu não sei qual é o perfume. Nina Ritt, mas qual que é? Tá? Aí, ó. É isso aqui? Les Belles... Belles de Nina. É esse o perfume? Não sei. Não sei qual o nome desse perfume. Não fala. Só que é só Nina aqui, né? Uma maçã. Maçã. Agora que eu reparei que é uma maçã. Sabe o cheiro de maçã? Será? Então, esquece a pera. É maçã. Tá? Muito obrigado. Vou fazer de novo. Vou fazer revisões de coisas mais baratas. Vou tentar. Vou tentar. É difícil. Não é tão fácil achar coisa barata, não. Porque comprar eu não vou. Só se eu ganhar. Como eu disse... Estou passando no Shopping Santo. Mas eu vou só. Jovem. Porque me chamam de jovem. Não me chamam de senhor no shopping. Né? Tá bom, né? Jovem. Ô menino. Aí eu olho. Oi? Será que você... Não é o senhor? Será que você não gostaria de sentir esse perfume? Aí eu falo. Senti não. Eu quero levar pra casa pra sentir em casa que o ambiente é neutro. Não tem cheiro de shopping center. Com um monte de cheiro de perfume de várias lojas. E aromatizantes e o cacete. Aí a pessoa, se me der a amostra, aí eu venho pra casa e faço a revisão pra vocês. Tá bom? Então, um beijinho na pontinha do nariz.